Hoje é o aniversário de 40 anos do primeiro show que eu fiz na minha vida. E é muito louco pensar nisso, eu tô com 53 anos, eu tinha 13, né? E pra mim eu já tô no lucro, né? A gente achava que o mundo ia acabar no ano 2000, não ia chegar nem aos 30, né? Cheguei aos 53, tô no lucro pra caramba. Mas é muito louco porque... Pra onde foi o tempo, né? Passou muito rápido, assim. E eu quero falar um pouquinho a respeito desse show porque... Tem umas coisas engraçadas, né? Aquela coisa de molecada, né? Eu tinha uma banda com o meu irmão, o Carlinhos, né? O meu irmão é um ano e meio mais velho que eu, embora ele pareça bem mais novo que eu, né? O Cassiano, que era o baterista, que inclusive hoje é aniversário do Cassiano. Parabéns, Cassiano. Cassiano José de Oliveira, querido amigo, assim, há mais de 40 anos, tá? A gente já tocava um pouquinho antes. O Cassiano era o batera. O Vagal era o guitarrista, o Wagner Wilson, tá? Que é um amigo também. Esse amigo desde que eu tinha 3 anos de idade, tá? A gente se conheceu na época do pré. Na real, eu conheci o Frank, o irmão dele, que estava na minha sala, o Frank Wilson. E o Wagner estudava com o meu irmão, né? E a princípio, a banda ia ser montada, o Wagner, o Frank, o meu irmão e eu. O Frank já tinha uma bateria da Goupe, né? Uma acrílica verde, linda a batera. O Wagner já tinha uma guitarra Giannini SG, né? Daquelas lá do comecinho, final dos anos 70, começo dos anos 80, que era uma guitarra muito bem feita, assim, preta, com hardware todo dourado, assim. E a gente era muito fã desse DC, então aquela era a guitarra, né? E meu irmão tinha uma guitarra rei que ele comprou, assim, já era de terceira mão. Um dia ele vendeu pra um carinha, o cara foi lixar, né? O passarinho, que era o passarinho, é o apelido do cara, porque ele vendeu, que era nosso amigo de escola também, foi nosso hold e tal. E ele vendeu pro passarinho, o passarinho foi lixar a guitarra. Tinha 3 pinturas já na guitarra, uma por cima da outra, né? O neguinho pegava, era spray, mandava ver em cima. Então ele tinha uma guitarra rei, uma tonante, né? Que ele comprou trabalhando na feira com meu pai. Meu pai fazia aqueles... Tinha um box, um Seasa, fazia aqueles varejões, que eles chamavam, né? Vendia frutas, principalmente maçãs, essas coisas. E aí o que acontece? Eu não tinha nada, né? E a gente... Pô, vamos montar uma banda, vamos montar uma banda. Eu não sabia cantar, não sabia tocar, não sabia nada. Eu peguei, olhei a capa no disco dos Beatles, tinha lá um tal de guitarra abaixo. Eles traduziram bass guitar como guitarra abaixo, né? No Please Please Me, na versão daquela época. Eu falei, é isso que eu vou ter que tocar, né? E aí eu fui procurar buscar e acabei sendo baixista da banda, né? Nessa época eu toquei esse show, eu fiz com uma guitarra que era do Rui, uma Rei também. Só que a dele era nova, tá? Ele comprou uma guitarra Rei. Eu tirei as cordas todas e coloquei as quatro cordas de cima no meio. Em vez de tirar só as duas de baixo, eu coloquei aqui no meio. E eu tocava com os dedos na guitarra, na afinação normal de guitarra, como se fosse um contrabaixo. É, devia ser a coisa mais tosca do mundo, devia ser horrível, né? Enfim, a gente montou a banda, era pra ser com o Frank, o Frank amarelou logo no começo, a gente ensaiava na casa dele e ele não ia nos ensaios. Aí eu acabei começando a tocar a bateria, que eu também não sabia tocar. E um dia a gente resolveu chamar o Rui pra cantar. O Rui é um amigo nosso que infelizmente a gente perdeu ele na pandemia, perdemos ele pelo Covid. E o Rui era um cara mais descolado que a gente, um cara mais... A gente era muito tímido, ele era um cara mais extrovertido e tudo mais. Então ele ia ser o vocalista da banda. E ele levou o Cassiano. No primeiro ensaio com ele, ele levou o Cassiano e levou o Charlotte Devil do Motley Crue, que era uma novidade assim também. A gente ficou olhando, isso é homem ou é mulher? A gente não sabia dizer pela parte dentro disso. E aí, pô, tô divagando pra caramba, né? Mas eu chego lá. Mas o Rui levou o Cassiano e a gente fez um ensaio, eu tocando bateria daquele jeito que eu não sabia tocar. E daí o Cassiano no final falou assim, pô, posso sentar e tocar um pouquinho? Claro, tal. Ele sentou e começou a tocar. E tocar de verdade. Sabe, você sabe tocar bateria? Ele falou, então, eu tocava na fanfarra da escola e às vezes eu dispunha os instrumentos como se fosse uma bateria. E ficava brincando e tal. Falo, pô, então a gente montou a banda, né? Aí o Carlinhos, meu irmão, falou assim, não, precisa ver se ele quer, né? Se ele quer tocar, né? Não, quero, quero e tal. E ele acabou ficando na banda. Então, a formação ficou o Cassiano na bateria, eu no baixo, meu irmão na guitarra, o Wagner na guitarra e o Rui no vocal. E foi com essa formação que a gente fez o primeiro show. A gente pôs o nome da banda de Choque, com o SH, que é, porque o Cassiano, a gente era muito fã de Kizzi, o Cassiano falou da Shock Me, né? Do ex-Frelin, né? Falou assim, pô, vamos colocar Choque, tá? Então ficou esse nome. E a gente foi fazer esse primeiro show. Esse show a gente fez na garagem da casa do Cassiano. Ele morava numa rua lá no Paris, então era a garagem da casa dele, assim, que cabia, acho que uns dois carros, talvez. Talvez um pouquinho maior. E a gente fez tudo extremamente improvisado. Imagina, um bando de garotos, né? Eu era o mais novo da banda, mas assim, o Carlinhos devia ter 14 pra 15 e tal, e o Rui também, o Wagner também e tal. O Cassiano era um pouco mais velho. O Cassiano é sete anos mais velho que eu. Então o Cassiano já devia ter uns 20, alguma coisa assim. Mas a gente era tudo garoto e não tinha experiência com nada. E a gente foi fazer, a gente levou o nosso equipamento pra lá, né? A gente fazia os ensaios com um amplificador da Checkmate, que era o Irmão Zuitari, né? Ele era vendido na loja Babylacqua, tá? Era um amplificadorzinho, um combozinho com um falante. Não tinha Twitter, não tinha... Era um falante só, que acho que era 10 polegadas, talvez 12, não sei. E ele tinha, por exemplo, uma entrada de alta impedância e de baixa, e outra entrada de alta impedância e de baixa, que ele tinha dois canais. Não tinha drive, não tinha nada. E a gente ligava, tipo, guitarra, baixo, guitarra e voz, sabe? E a gente regulava o volume nos próprios instrumentos. O baixo tá alto, abaixa um pouco, abaixa no instrumento, entendeu? Porque era o que a gente tinha, né? Fazia coisa dessa forma. Eu acho que pra esse show a gente levou dois amplificadores. É uma memória muito nebulosa pra isso, mas eu acho que a gente levou dois amplificadores desse tipo. Era um amplificador que a gente tinha e um que o Wagner tinha também. A gente tinha esse Checkmate e tinha mais um outro. E a gente deve ter ligado tudo dessa forma, entendeu? Devia ter dois amplificadores sem Twitter, sem nada pra... Quando eu digo sem Twitter é porque a gente ligava a voz neles também, né? Então, imagina, o som devia ser terrível, né, cara? A gente não tem um só registro disso. A gente não tem uma filmagem, era muito difícil filmadora na época. A gente não tem um registro em áudio, não tem uma foto, porque foto também na época você tinha que revelar. E foi a época que meu pai tava mais quebrado de grana, assim, né? Então é difícil. A gente não tem nenhum registro disso. Então ficou só a memória. E eu lembro que a gente fez um praticável pra bateria. Tava um palquinho, um palanquinho pra colocar a bateria. E meu pai já tinha tido, há muito tempo atrás, uma lanchonete. Então sabe aquelas caixas de plástico que você coloca os vasilhames de cerveja, de refrigerante, etc? Ele tinha várias dessas caixas em casa, né? Então a gente levou algumas dessas caixas, colocou na parte de baixo, e em cima a gente colocou uma banca de feira mesmo, que era do meu pai. A gente virou ela de ponta cabeça e colocou. Só que a banca de feira tem alguns cortes, que é justamente pra, se caso vazar algum líquido de alguma fruta, ele escorrer, tudo mais não ficar pegando lá no final da banca. Então o Cassiano montou a bateria dele, quer dizer, ele montou a bateria do Frank. A gente tava tocando com a bateria do Frank nessa época. E assim, os pedestais da Gopi, na época, eu acho que ele não tinha nem a borrachinha do chão, do pé, assim. Então o pedestal às vezes entrava nesse buraco assim e pum, caía, sabe? Foi bem tosco. A gente falava que a bateria era e amarra, né? Porque a gente pegava o bumbo, pega o bumbo e amarra no banquinho, entendeu? Pra ele não correr. Então a gente colocava uma coisa, uma corda, né? Segurando o bumbo no banquinho, né? Então o bumbo ia andando, o banquinho ia andando junto. Aí daqui a pouco você puxa de volta. Porque se fosse sem o banquinho ia cair tudo, né? E a gente tinha esses amplificadores. O Rui cantou com um microfone que, eu acredito que era um LeSom, a gente tinha um MK2, que era um microfone muito, muito simplesinho da LeSom, tá? Não era aquele cópia de 58, né? O LeSom 58. Não, era o MK2, que era um que já vinha com cabo embutido, ele era preto, de plástico e tal. E eu acho que o Rui cantou com um desse. Eu acho que eu tinha um microfone também, de alguma forma a gente montou lá. Eu não me lembro de ter pedestal, eu não me lembro dessas coisas. E eu tinha um baixo Snake, que era de segunda mão também. Um baixo... Não, segunda não, acho que terceira mão. Pelo que falavam, era o seguinte, eu comprei ele do André, que era filho do pianista José, o cara que dava sete notas musicais no programa Silvio Santos, sabe aquele qual é a música? Fala, sete notas, é perista José e tal. Ele tocava, era o pai do André. O André era amigo nosso de escola, eu comprei do André, e o André falou que comprou do Bira, o Bira que era o baixista da banda do Jô. O baixo era de 63, eu acho, uma coisa assim. É um semiacústico com cara de Gibson 335, sabe? Escala curtinha e tudo mais, né? Esse baixo, eu mandei pra um loutier pra reformar, ele perdeu o baixo, cara. Sabe, é que eu gosto muito do cara, o cara é muito gente boa, mas dá uma vontade de matar de vez em quando. Ele perdeu meu primeiro baixo, cara. Enfim, eu tinha esse baixo, o Carlinhos tinha essa guitarra rei, aliás, eu não tinha esse baixo, falei besteira, nessa época ainda não tinha esse baixo, eu fiz o show com essa guitarra. Eu sei porque a gente fez um show depois com a guitarra, com a guitarra do Rui, tá? Essa que tava com as cordas centralizadas. O Wagner tinha a SG dele, e o Cassiano tava com essa golpe do Frank, com os pratos da golpe, os pratos que vinham, depois de um tempo, aí pintou os pratos Zilton, que foram os primeiros pratos que a gente ouviu, brasileiros, que faziam tsss, em vez de fazer põeim, sabe? Então, assim, eu acredito que deve ter sido horrível, mas a gente tocou lá, a gente tinha, sei lá, acho que umas 12 músicas no repertório, e era um negócio muito esquisito, porque a gente tocava ao mesmo tempo Detroit Rock City do Kiss, tocava Dancy Kissmith, que é uma versão que o Kiss fez também, eu cantava, foi a primeira vez que eu cantei, né? A gente tocava pelo interfone do Rich, olha isso, tocava Twist and Shout, tinha bastante coisa dos Beatles, só que assim, imagina como era a tosquida, a gente não tinha um pedal, e a gente não conhecia power chord, sabe? A gente não conhecia isso, a gente conhecia o acorde cheio, então imagina a gente tocando a Detroit Rock City, era cheio assim, devia ficar horrível, né? Mas enfim, a gente tocou lá as nossas músicas, e a gente foi fazer esse show, e alguns amigos iam assistir, né? Não ia ser nada demais, só que um amigo, um vizinho de frente do Cassiano, fez uma festa no dia, e chamou muita gente, devia ter umas cento e poucas pessoas lá na festa do cara, e quando a gente começou a tocar, todo mundo saiu, então a gente fez um show pra um público grande, pra gente, né? Pelo nosso padrão, a gente ia tocar, sei lá, pra dez pessoas, vinte pessoas, e acabamos tocando pra cem, sabe? Uma coisa assim, e foi engraçado, porque a gente abriu com Detroit Rock City, a gente tocou o repertório inteiro, no final o pessoal, mais um, mais um, aí a gente pegou, começou a tocar, vamos tocar de novo, tocando um repertório inteiro de novo, então assim, se a gente tocou dez músicas, ou doze músicas, a gente repetia essas doze músicas, e no final, quando a gente ia sair, o pessoal pedindo mais um, a gente tocou Detroit Rock City novamente, novamente, então foi três vezes Detroit Rock City no meu primeiro show, tá? Por que que eu tô falando disso? Primeiro que eu tô tentando lembrar dessas coisas, e é uma data importante pra mim, pô, quarenta anos tocando, né? E assim, quarenta anos do primeiro show, eu já tocava de antes, fora as tentativas frustradas, desde os nove anos de idade, de comprar um violão, começar a mexer, deixar de lado, sabe aquela coisa? Eu já tocava, sei lá, uns dois anos, pelo menos, desde os onze, aí com os treze a gente fez esse show, e assim, era muito tosco, e a gente continuava, sabe? Eu acho que uma grande vantagem que a gente tinha naquela época é de não ter registro, sabe? Eu adoraria ter um registro desse show, eu adoraria poder voltar no tempo e assistir esse show, né? Mas uma coisa muito boa é que a gente não tem registro, porque hoje a responsabilidade é muito grande, né? O garotinho de treze anos, ele faz um show com a banda dele, tocando mal pra caramba, e as pessoas filmam aquilo e colocam, no YouTube, colocam no Instagram, e começa um monte de crítica, e às vezes você mata o bichinho lá no ninho, né? O cara tá começando a aprender a coisa, e ele vê tanta crítica negativa, ele fala, eu não sirvo pra isso. Às vezes você serve, cara, é questão de tempo, sabe? Ninguém começa bom pra caramba, tá? Todo mundo começa meio tosco, né? E você vê, essa coisa acabou me levando a ter uma profissão dentro da música, acabou me levando a virar professor, ensinar a galera a produzir, a ter um canal no YouTube, eu nem sabia, a gente nem imaginava o que era a internet, tá? Porque o pessoal fala, não, a internet surgiu em 84, né? Uma coisa assim, tá? Surgiu uma coisa extremamente específica, foi popularizar aqui no Brasil, sei lá, anos 2000, né? Comecinho dos anos 2000 que popularizou mesmo, de fato, finalzinho dos 90. Então, a gente não sabia que era a internet, a gente não imaginava que jamais a gente ia poder ter um canal de comunicação com as pessoas como a gente tem hoje, sabe? Eu jamais pensei que eu poderia estar aqui que nem um maluco falando pra uma câmera, como se fosse uma pessoa, e sabendo que pessoas vão ouvir, sabe? É muito louco, as coisas mudaram muito, mudaram muito. Então, acho que a resposta era muito menor ali naquele começo, e a gente tinha tempo pra amadurecer, né? A gente tinha bastante tempo pra amadurecer. Eu ouço gravações que a gente fez já do final dos anos 80 e pôr já afinadinho, entendeu? O tempo mais legal, a gente cantando melhor, não muito bom, mas melhor, sabe? A gente foi amadurecendo com o tempo, né? E, assim, isso foi muito bom. Eu acho que hoje as pessoas não se dão chance disso, sabe? Eu acho que se você tem um filho, e o filho está começando a tocar, filma tudo, filma tudo, assiste com a família, entendeu? Ou assiste só com vocês, assim, quando eu digo a família, a família é mais próxima, porque às vezes você tem um tio que é mala, que vai ficar, pô, moleque, você não nasceu pra isso, entendeu? Não, preserva a molecada aí, deixa a molecada pirar um pouquinho e aprender com o processo, tá? Porque não tem nada de errado de aprender com o processo. É muito legal. A gente, da galera ali, o Rui infelizmente faleceu, né? E ele ficou durante muito tempo também tendo suas bandinhas underground, né? Meu irmão é diretor musical e guitarrista do Villa Country aqui em São Paulo, acho que 22 anos já, e fez mais um monte de coisa em termos de música, né? Então ele vive de tocar guitarra. Meu irmão, realmente, de todos esses aí, é o que vive de tocar guitarra. O Wagner, ele até hoje, ele toca na igreja, na Santo Antônio do Paris, ele até hoje toca violão, toca guitarra de vez em quando. O Frank também acabou virando músico, o Frank toca bateria, toca um pouco de guitarra, um pouco de baixo também, né? O Frank não chegou a ser da banda, né? E o Cassiano também teve outras bandas também, gravou umas coisas com a gente recentemente e tal, e hoje ele tá fazendo aniversário de novo. Parabéns, Cassiano. Não lembro disso. E, enfim, divaguei pra caramba, eu sei, mas só pra falar como é que foi o começo, porque as pessoas têm uma noção de que quando você vê, sei lá, o Ed Van Halen tocando, ou sei lá, seja quem for, sabe, Invin Malmussen, você fala assim, não, esse cara já começou com tudo certo, tudo resolvido. Não é bem assim, não, a gente começa tosco, todo mundo começa tosco, alguns mais do que outros, tá? Mas ninguém nasce sabendo. Então, se você tá começando a tocar um instrumento hoje e você acha que você tá tocando mal, talvez seja questão de tempo, e talvez seja questão de falta de talento mesmo, não posso garantir nada, muita gente começou comigo naquela época e acabou parando porque não tinha talento mesmo ou não tinha disciplina. Eu sempre falo que o meu caso, eu acho que tem mais a ver com ser cabeça dura, não é nem disciplina, eu não sou disciplinado, mas eu sou cabeça dura, eu falo, não, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou até conseguir fazer, demora pra caramba. muita gente faz o que eu teria feito num espaço de um ano, pra mim às vezes demora 10 pra conseguir, mas eu consigo fazer. Então o meu é ser chato, é ser perseverante, sabe? Que não tem a ver com disciplina. Se eu fosse disciplinado, eu acho que eu faria em um ano, sabe? Daí demora 10. Então, por exemplo, eu tinha o sonho de lançar um disco como artista, já nessa época, 84, por aí, e eu fui lançar em 2001, tá? Que foi o disco da Banda Monstra, o primeiro disco da Banda Monstra, foi lançado em 2001, então é muito tempo até acontecer. Desculpa, eu tô com uma tosse esquisita. Ainda não me recuperei da gripe lá. Mas enfim, se você tá começando, cara, se dá chance, tá? E isso também em produção, tá? Às vezes você faz uma mixagem, você fala assim, nossa, não ficou bom. Não vai ficar bom, não. É que nem bicicleta, você tem que cair várias vezes até aprender a se equilibrar, sabe? Não tem jeito. As suas primeiras mixes vão ser horríveis mesmo. E é pra isso mesmo. A gente tem que ir aprendendo. Você vai melhorando, melhorando, melhorando. Daqui a pouco você vai olhar pra trás e vai dizer, nossa, cara, como eu evoluí, sabe? Se você colocar na cabeça o que você vai fazer, você evolui pra caramba, sabe? Então, assim, eu queria só comentar sobre o show que eu fiz e sobre os 40 anos de coisa que acabou virando um vídeo meio filosófico, tá bom? E vou aproveitar pra vender meu peixe porque eu vivo disso, tá? Eu estou com uma promoção até o dia 18 do curso Mixando a Sua Música, que é um curso sobre mixagem que você pode acompanhar até 52 músicas. A gente tem planos com duas músicas, 13, 26 e 52. E essas músicas são músicas enviadas pelos próprios alunos, são músicas de estilos diferentes, assim, tem vários estilos, tem reggae, tem trash metal, tem worship music, tem de tudo um pouco. Essas músicas foram feitas de formas diferentes, algumas com bateria programada, outras com bateria acústica, umas com amplificador microfonado, outras com simulador de amplificador, umas são todas totalmente programadas, tá? EDM, né? Electronic Dance Music, tal, e outras são acústicas, sabe? Uma coisa mais MPB, tal, violão, viola, flauta, etc. E assim, você não pode escolher a música, tá? Que você quer, porque esse curso é gradual, tá? Se você assiste a primeira música ele te dá o embasamento pra segunda e assim vai, tá? Então não adianta você ir na música número 30 que você vai ficar boiando lá porque tem um monte de coisa que eu estou fazendo automaticamente, tá? que você vai dizer como é que ele faz isso? Volta pra primeira, tá? Então tem esse curso, ele tá com uma promoção com desconto legal e com um mês de clube do anhaia de bônus, tá? E tem também o... ai caramba, fugiu Reaper Radical. Reaper Radical é um curso que eu lancei esse ano aqui onde eu produzo uma música do zero usando somente o Reaper e alguns plugins gratuitos, tá? Então é pra quem de repente tá pensando assim pô, eu não posso produzir porque eu não tenho grana pra comprar isso comprar aquilo e tal não, fiz tudo muito simples gravei a voz com o microfone Arcano 58 que é um microfone é uma cópia do SM58 bem baratinha e tal pra mostrar que é possível você fazer uma coisa legal você tendo metodologia e tendo critério pra fazer tá? Então esses dois cursos estão com esse bônus que é o mês do clube do anhaia e os dois estão com desconto eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? E é isso eu só queria comentar um pouco sobre sobre esse show foi uma coisa que ficou passando na minha cabeça assim e que é muito legal cara porque de repente você vê aquilo ali foi uma sementinha de um monte de coisa entendeu? Se eu não tivesse feito esse show eu não teria feito os discos que eu fiz entendeu? Eu não teria a quantidade de alunos que eu tenho eu tenho milhares de alunos hoje eu trabalhei eu acredito que eu devo ter trabalhado uns mil discos ao menos músicas que eu trabalhei são milhares mesmo talvez uma centena delas foi sucesso mesmo e tudo começou com esse show se eu tivesse desistido nesse show nada disso teria acontecido muito louco né? É isso aí valeu